O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de Copa do Mundo. Através do OneFootball, você tem na palma da mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo, notícias das 32 seleções, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. Ah, e se não bastasse tamanha praticidade, o OneFootball traz nesse mês de novembro uma grande novidade, que é o recurso Head-to-Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, entre os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022, o nome de Daniel Alves foi o que mais gerou polêmica. Isso porque, além de já ter 39 anos, o experiente lateral direito já está há mais de um mês sem participar de um jogo oficial, já que seu atual clube, o Pumas do México, foi eliminado do torneio Apertura do Campeonato Mexicano no final do último mês de setembro. Além disso, apesar de ter feito parte de quase todo o ciclo de preparação para a Copa, ele já não apresenta o bom futebol de outrora a no mínimo umas duas temporadas. Aproveitando então essa repercussão da convocação, o Gol de Canela traz hoje para vocês uma lista com os nomes de todos os laterais direitos que foram usados pela seleção brasileira durante a era Daniel Alves. Confere só! Bom, independente da idade ou da fase do jogador, o que não podemos negar é que Daniel Alves fez nos últimos anos uma história gigantesca na seleção brasileira. Até agora, são 125 jogos, 8 gols e 21 assistências, 2 títulos da Copa América, 2 títulos da extinta Copa das Confederações e uma medalha de ouro olímpica. O primeiro dos 125 jogos, feitos por Daniel Alves pelo Brasil, aconteceu no dia 10 de outubro de 2006, em um amistoso contra o Equador, vencido por 2 a 1. Na época, com apenas 23 anos, ele era um dos destaques do elenco do Sevilha da Espanha e por isso recebeu do técnico Dunga essa primeira oportunidade. Desde então, levando em consideração as frequentes convocações desse jogador, a era Daniel Alves na nossa seleção já dura 16 anos e durante esse período, outros 16 jogadores tiveram a chance de atuar na lateral direita da Amarelinha. Desse montante, 4 estrearam na primeira passagem de Dunga, 7 estrearam com Mano Menezes, outros 2 foram lançados na segunda passagem de Dunga e só 3 estrearam com Tite. Lembrando que estou falando aqui apenas de laterais que entraram em campo. Nesses últimos 16 anos, mais precisamente de 2006 a 2014, o grande concorrente de Daniel Alves na lateral direita do Brasil foi Maicon. E não é para menos, já que ao longo desse período, esse jogador atuou 59 vezes na lateral direita do Brasil, marcou 6 gols e deu 17 assistências. Outro dado curioso é que nesses 8 anos de seleção, Maicon tomou apenas 2 cartões amarelos, número muito baixo para um defensor. No dia 27 de março de 2007, em um amistoso contra a Gana, Eusinho, na época jogador do São Paulo, estreou na seleção brasileira. Na vitória do Brasil por 1 a 0, ele começou como titular, mas aos 15 minutos do segundo tempo, saiu justamente para dar lugar a Daniel Alves. Esse é o único jogo de Eusinho pela seleção. No dia 6 de março de 2008, o Léo Moura fez sua estreia pela nossa seleção, em um amistoso contra a Irlanda, vencido por 2 a 0. Destaque do Flamengo na época, Léo jogou os 90 minutos, porém, após esse amistoso, nunca mais foi convocado. Dias depois desse amistoso contra a Irlanda, mais precisamente no dia 26 de março daquele ano, o Brasil entrou em campo para um amistoso contra a Suécia. E no finalzinho do jogo, quem substituiu o Daniel Alves foi Rafinha. Esse foi o primeiro dos quatro jogos que o lateral direito fez pela seleção brasileira principal ao longo da carreira. Com a saída de Dunga da seleção após a Copa de 2010, quem assumiu o posto foi Mano Menezes. E a primeira estreia que ele promoveu na lateral direita foi a de Danilo, o mesmo que hoje faz parte do elenco que vai jogar o Mundial no Catar. Na época, ele já era atleta do Porto, mas pouco tempo antes, havia sido campeão da Libertadores com a camisa do Santos. Essa estreia de Danilo aconteceu no dia 14 de setembro de 2011, em um amistoso contra a Argentina, que terminou 0x0. De lá pra cá, ele participou de outros 45 jogos pelo Brasil, marcou um gol e deu seis assistências. No dia 7 de outubro de 2011, o Brasil entrou em campo para um jogo contra a Costa Rica e Fábio estava na lateral direita. Ele tinha só 21 anos na ocasião e havia acabado de ganhar a titularidade no Manchester United, por isso recebeu essa chance. Na vitória do Brasil por 1x0, ele ficou em campo por quase 60 minutos e só saiu do jogo para dar lugar a Daniel Alves. Fábio fez só mais um jogo pela seleção ao longo da carreira. Curiosamente, seu irmão gêmeo, o também lateral direito Rafael, meses depois também foi lembrado por Mano Menezes na seleção. Na verdade, ele já havia sido convocado em outras ocasiões, mas teve a chance de atuar mesmo no dia 26 de maio de 2012, em um amistoso em que o Brasil venceu a Dinamarca por 3x1. Na ocasião, ele entrou no finalzinho do confronto no lugar de Danilo. Rafael também somou só mais um jogo pela seleção e nunca mais foi convocado. Apesar de ser lateral esquerdo de origem, no dia 10 de setembro de 2012, Adriano Correia, na época jogador do Barcelona, foi usado por Mano Menezes como lateral direito em um amistoso contra a China. Na goleada do Brasil por 8x0, ele jogou cerca de 20 minutos na função. Naquele ano de 2012, Adriano foi usado mais duas vezes pelo Brasil, pelo lado direito. Para dois amistosos contra a Argentina, conhecidos como Super Clássico das Américas, que aconteceram em 2012, nos dias 19 de setembro e 21 de novembro, dois nomes foram usados por Mano Menezes na lateral direita. Na primeira partida, na vitória do Brasil por 2x1, quem jogou foi Lucas Marques, do Botafogo. Já no segundo, que terminou no tempo normal 2x1 para a Argentina, Lucas foi titular mais uma vez. Mas, no finalzinho, Jean do Fluminense ocupou a função. Desses dois, apenas Lucas nunca mais foi convocado. Jean, entre 2012 e 2013, somou mais cinco jogos, alternando entre a lateral e o meio de campo. No dia 24 de março de 2013, meses antes de deixar a seleção para dar lugar a Felipão, Mano Menezes promoveu sua última estreia na lateral direita do Brasil. Em um amistoso que ficou 2x2 contra o Chile, ele usou no final da partida Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Na ocasião, ele entrou no lugar de Jean e jogou um pouco mais de 20 minutos. Marcos Rocha ainda foi chamado em outras ocasiões pelo Brasil, mas só somou mais uma partida com a amarelinha ao longo da carreira. Depois da vergonhosa eliminação na Copa do Mundo de 2014, saiu Felipão e retornou Dunga para o comando da seleção. E durante a relativa curta segunda passagem, o treinador deu para Mário Fernandes a chance de estrear na nossa seleção. O fato aconteceu em 14 de setembro de 2014, em um jogo contra o Japão vencido por 4x0. Na época, Mário atuou por 45 minutos, entrando no lugar de Danilo. Ele nunca mais foi chamado após esse amistoso, o que acabou motivando sua naturalização russa 3 anos depois. Outro nome que surgiu na seleção na segunda passagem de Dunga foi Fabinho. Com apenas 22 anos, ele era um dos destaques do Mônaco naquele momento e vinha sendo usado na lateral. Por isso, Dunga resolveu dar uma chance ao jovem jogador nessa função, já que Daniel Alves estava machucado. A estreia de Fabinho aconteceu no dia 7 de junho de 2015, em um amistoso contra o México, vencido por 2x0. Depois disso, ele somou outros seis jogos como lateral, até que a partir de 2019 começou a ser chamado para o meio de campo. E para finalizar, com a chegada de Tite à seleção, a primeira cara nova na lateral direita foi Fagner, do Corinthians. Convocado algumas vezes durante o ano de 2016, ele entrou em campo pela primeira vez no dia 25 de janeiro de 2017, no amistoso da amizade contra a Colômbia, vencido pelo Brasil por 1x0. Depois, Fagner somou outros oito jogos pelo Brasil, já contando sua participação na última Copa do Mundo, substituindo justamente o lesionado Daniel Alves. Recém comprado pelo Porto junto ao São Paulo, o zagueiro Éder Militão estreou na seleção brasileira atuando como lateral direito no dia 10 de setembro de 2018, na vitória do Brasil por 5x0 sobre El Salvador, em um amistoso. Hoje, peça importante na nossa seleção somou nos últimos anos apenas mais uma partida como lateral. Por fim, o último estreante na lateral direita da seleção brasileira, na era Daniel Alves, foi Emerson Royal. Após destaque no Betts, foi chamado Portite para um amistoso contra a Coreia do Sul. Na vitória brasileira por 3x0, entrou nos minutos finais no lugar de Danilo. Desde então, ele somou outros seis jogos com a camisa do Brasil. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Tchau! 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 Tchau!